processo democrático e também lutar contra as desigualdades sociais e intolerâncias que existem no nosso dia a dia. Boa noite a todos, eu me chamo Silvana Façanha, faço parte da tenda Nossa Senhora da Conceição de Pai Jean, de Oxon, localizado ali no bairro José Castro. Eu já estou na tenda desde 2017 e de lá para cá, antes mesmo de eu entrar, eu ouvia muitas críticas. Eu tenho certeza que hoje vocês que estão aqui também já chegaram a ouvir. Então, a Umbanda, ela é uma religião como qualquer uma outra. Até porque muitas pessoas dizem, ah, tem pessoas ruins. Sim, em cada religião tem pessoas ruins e pessoas boas. Hoje a gente, como diz o ditado, a gente vê cara, mas não vê coração, não é verdade? Então, esse fórum da Jornada da Juventude, para mim está sendo um grande prazer por estar participando. Gabriel me convidou. Ontem, infelizmente, eu não pude vir, mas os pessoal do salão vieram com ele. Achei muito bonito e estamos aqui para defender e para falar sobre a intolerância religiosa, que é o que acontece. Muito obrigada pela palavra. Boa noite a todos, me chamo Samira. Estou aqui representando o Instituto Sebastião Oliveira e o presidente do Instituto, Jackson. No Instituto, nós trabalhamos com duas linhas, a educacional e a de emprego e renda. No educacional, nós temos um projeto social, que é o Prémio Social. Proporciona aos jovens e estudantes que não têm condição de pagar um cursinho, um ensino gratuito. Por meio do Prémio, muitos jovens já foram aprovados, inclusive na UEMA e em diversas universidades. E na linha de emprego e renda, nós temos o curso de corte e costura, onde as meninas que obtêm o final do curso, as maiores população, elas são caminhadas por meio das parcerias empresariais ao seu primeiro emprego, ao emprego. E, na verdade, esses dois projetos são os maiores destaque do Instituto, mas não são os únicos, nós temos diversos outros projetos. Porque mesmo na área da saúde, nós temos o aeróbico, que fica lá no bairro de São Francisco, na escola Sebastião da Costa, que permite com que algumas mulheres, que às vezes durante o dia não têm tempo de fazer uma caminhada à noite, podem ir lá fazer uma atividade física e sair do sedentarismo. Então, esses são alguns projetos do Instituto Sebastião Oliveira, que proporciona sempre o bem comum, pensando no outro, que vem aí há muitos anos, preneia desde 2014, e está até hoje sempre aprovando muitos jovens. Então, não mais é isso. Muito obrigada. E o Instituto Sebastião Oliveira vem construindo muito novos caminhos. Muito obrigada. Boa noite. Me chamo Alisson Lucas. Tenho 21 anos e faço parte do grupo WX, que tem como dança o Freestep. Freestep em si, ele significa, passa a dizer, porque ela é uma construção de várias danças em uma única base, na base do Freestep. E essa dança, ela tem, é considerada, como pode dizer, considerada nova, porque tem apenas 11 anos. E, de lá pra cá, muitas pessoas entraram na dança e muitas pessoas desistiram, né, porque começou com uma simples modinha. Mas hoje em dia não é apenas uma modinha, isso é uma dança realmente, é uma arte, a dança é uma arte, né, e a arte salva-vinda. E, querendo ou não, por mais que tenha pessoas que se identificam mais com outras danças, como hip-hop e outras vertentes, mas o Freestep também não deve ser uma dança e uma arte. E o que significa é que ela é uma arte e a arte é isso, né, tá em todo lugar, em toda parte, a arte não é só a dança, a pintura, a música, e por aí vai. E a Jornada da Juventude, esse espaço está sendo de grande importância pra gente, porque é a primeira vez que estamos aqui mostrando, não a primeira vez aqui nesse espaço, mas aqui, nesse evento, mostrando a nossa cultura, o que a arte tem a oferecer para os jovens, para toda a população em geral, tanto adultos, enfim. e é basicamente isso. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Paulo Henrique, não sei se eu vou chamar aqui de PH, porque é o nome que eu sou mais conhecido, eu, apesar de fazer parte há muito tempo do movimento de juventude, ser lembrado aqui como uma geração mais antiga, eu tenho 25 anos, mas é porque eu faço parte do movimento de juventude desde os meus 19, 18 anos, através do movimento estudantil, e hoje eu estou aqui apresentando a UJS, uma amiga da nossa presidenta, Ana Caroline, que não está aqui porque faz parte da comissão também. E a UJS, pessoal, União da Juventude Socialista, é uma entidade que atua em Caxias há pelo menos nove anos, e na sua estrada carrega uma grande bagagem de luta pela juventude caxiense, pela democracia. A gente atua principalmente através dos movimentos estudantis e dos movimentos chamados identitários, apesar de a gente não gostar muito desse nome. Então a UJS atua nas escolas, nas universidades, uma atuação muito forte na luta antirracista, na luta feminista, na luta contra a LGBTfobia aqui em Caxias, diversas vezes, inclusive, com os créditos cacheados, com a APJ, a gente esteve sempre junto aqui. Inclusive, a Kátia falou aqui que a gente faz parte desse processo há muito tempo, é porque a UJS, muito antes de eu entrar, inclusive, sempre lutou pela efetivação do Conselho de Juventude, inclusive aqui, parabenizar a coordenação de juventude, na pessoa da Kátia, que eu não estou vendo aqui ela agora, porque tem uma curiosidade que antes da Kátia assumir a coordenação de juventude, quando a gente soube que o coordenador antigo ia sair, eu gravei um vídeo, eu faço vídeo na internet, eu também sou apresentador de TV, e eu gravei um vídeo falando sobre isso aqui, falando que a nova pessoa que ia ser minha coordenação tinha a missão de efetivar o Conselho de Juventude, um vídeo de 2019, se eu não me engano, e hoje está sendo efetivado. Então, a UJS continua nesse processo aqui de luta, em 2015, a gente estava lutando contra os cortes da educação do governo Dilma, e em 2016, a gente estava lutando contra o golpe machista que derrubou a primeira presidente mulher eleita, em 2016, a gente esteve também na luta pela preservação da democracia, em 2017, lutando contra as ações do governo Temer, e desde 2018, a UJS tem sido protagonista na luta contra o governo Bolsonaro, que é um governo genocida, que tem matado principalmente a juventude, a juventude negra, periférica e as mulheres. Então, a UJS continua na sua luta e nesse Conselho de Juventude, nosso papel continua sendo esse, o de mostrar que a política é a melhor forma que a gente tem de mudar a nossa realidade, porque quem constrói escola, quem constrói universidade, quem constrói hospital, infelizmente, não somos nós. É o político na Câmara de Vereadores, é o prefeito, é o governador, é os vereadores, é o presidente. E esse Conselho de Juventude aqui, com a presença da UJS, com certeza, vai lutar com muita força junto com as outras entidades aqui da sociedade civil e do poder público também para garantir todos os direitos da juventude que está lá, já da juventude. E entre eles, a diversidade e a igualdade são os principais. Então, eu peço para que vocês aqui avaliem esse conceito que está sendo se formado aqui. Eu não me represento, estou aqui enquanto UJS, que é a nossa presidenta aqui, tem os nossos camaradas Cid e Jefferson, que fazem parte do Conselho de Cultura também, a nossa amiga GCL, que é da UJS também, e vários outros jovens nos mais variados espaços. Inclusive, convido a vocês que ainda não conhecem ou que não fazem parte da UJS a aproveitar esse momento para conhecer um pouco melhor essa entidade de luta que vai continuar na luta aqui pelo povo caxiense. Então, parabenizar a coordenação de juventude, a comissão também que está conduzindo o processo de forma exemplar e hoje o Caxias está fazendo história e o Conselho de Juventude vai sair. Eu, particularmente, estou muito emocionado porque é um processo muito longo e que está sendo executado da forma mais bonita possível e aqui já se mostra que é um Conselho de Paridade e de Igualdade. Se vê aqui pelas representações, quatro mulheres e apenas dois homens. Isso mostra que esse Conselho tem tudo para lutar pelo direito da juventude. Então, parabéns mais uma vez à Cátia Braga que está chegando aqui agora porque ela é uma das protagonistas pela efetivação desse direito que é uma luta de gerações e hoje se realiza sobre a condução brilhante da nossa companheira Cátia Braga. Então, muito obrigado pelo espaço e vamos à luta.